Ah, me bateu, ué. Mas sério que eu errei esse gol? E eu errei isso também? E eu errei isso. Boa. Cagado no caralho. Não, peraí, calma aí. O controle não foi cagado não, velho. Ah, foi bom, mas... Mas nesse último toque, hein? Não, mas depois que eu vi, eu errei isso. Foi cagado pela metade só. Entendi, entendi.